E aí Guerreiros, tranquilo? Boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na FR Veículos para fazer um vídeo do segundo segunda exposição de veículos antigos aqui. Fica com as imagens aí E 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 aí O cara está vendendo ela Olha lá A gente está aqui na segunda exposição Que a FR está fazendo A FR é um dos nossos patrocinadores E é muito legal essas exposições que eles fazem Para mostrar anel clássicos Realmente são carros que marcaram Então eu até hoje fazendo história E a adição E ai sim O cara está vendendo a mim O cara está vendendo a mim Olha o cabuinho, Bárbara O caba era, não tinha que mudar O meu dia que ia ser do teu filho A tua verdade, mas tua gata sempre será A minha salida, no seu valor Onde a chama e no lara e dá Só o corpo que soou Só o corpo que soou O caba que vira até me chegou Aí tem uns carros lá dentro A gente vai lá agora pra mostrar 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 Você 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 Eu Você 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 kenn integral Você 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 Onde está o povo, a gente cansava da terra E aí, pessoal, aqui tem sanduíche, chope, tatuagem, tudo que você imaginar aqui, aí temos um tatuador aqui, ó. Sim, bem mais do que na primeira vez, porque na primeira vez veio muito. Aí você tá na fila aqui pra fazer a tatuagem também, ó. Fazer o nome do Alex, aqui. Tem muita coragem, ó. Não tem essa coragem toda, não. Vou mostrar a outra. Essa que ele fez agora. Agora, essa e essa que ele retocou. Show! Qual que é o nome? Qual que é o nome? Qual que é? Vamos lá! Vamos lá. E aí pessoal, vamos ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, comenta pra gente aí, compartilha esse vídeo aí, forte abraço pra vocês todos os outros. Tchau gente, valeu! Valeu! E aí 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 E aí